Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é mostrando peças da linha de freezer e peças de geladeira. E eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo de hoje. Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vou mostrar pra vocês toda a linha de freezer aqui da lojinha e também as peças de geladeira. Então, conforme for o vídeo, eu vou explicando pra que serve as funções e vou falando se é de freezer ou é de refrigerador, né? E por aí vai. Então, bora lá. Curte, comenta e compartilha. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E o mais importante, ó, não se esqueça de deixar o joinha, tá bom? E é isso. Então, ó, bora pro vídeo ver as principais informações. Bem, pessoal, tudo que eu mostrar no vídeo de hoje tá disponível pra venda no WhatsApp. Olha, eu vou deixar aqui o meu número aqui embaixo, que é 888-826-8380. Vocês podem entrar em contato comigo através desse número aqui, que a gente atende no WhatsApp. A gente envia mercadoria pra todo o país. Se você quiser comprar só uma peça, eu envio pra você através do aplicativo Shopping. Se você quiser comprar comigo pelo WhatsApp, eu também faço o envio via correio. Você recebe aí no conforto do celular. E lembrando que a gente envia para todo o país. Eu trabalho com caixinha. Você pode escolher as peças aqui da lojinha e ir pagando por mês. Eu também faço o envio das caixinhas, né, que vocês vão comprando, pagando por mês. Também trabalho com o Shopping, que é um site, tá? Que vocês também podem comprar através do cartão de crédito parcelado em até 6 vezes sem juros, ganhando frete grátis. E eu também trabalho com enxoval para noivos, tá bom? Então, você que é noivinha, que deseja ter um atendimento personalizado, já chama aqui no WhatsApp, que a gente atende todos vocês. Então, é isso. Trabalho com o Shopping, caixinha e também com atendimento personalizado para noivas. Então, lembrando, se você quiser montar a caixinha comigo, não é obrigatório você ter cartão de crédito. A gente oferece outras formas de pagamento. E tem um vídeo aqui embaixo, ó, exclusivo no bloco de informação, tudo como montar a sua caixinha, tá bom? Já foi liberado esse ano. Então, já tem todas as informações atualizadas. Segue nós no Instagram, que é arroba lojadavivitapaueta aqui abaixo. Se você ainda não segue lá, começa a seguir para você ficar por dentro também de todas as novidades. Enquanto eu não estou aqui no canal, eu estou por lá. Então, bora para o vídeo, assistir esse vídeo que está top. Pessoal, vou começar mostrando para vocês a linha de Basque Line, tá bom? A linha de Basque Line não vai ao congelador, ela vai somente até a geladeira, né? Então, vou mostrando para vocês os tamanhos e as cores que eu tenho. Assim, essas aqui são as miniaturas, elas são ótimas para vocês guardarem algum tipo de comida, né? Que não seja muito, porque elas são pequenininhas. Alguma comida que sobrou, né? O tamanho dela são de 160 ml. A gente tem ela no tom de rosa. Translúcido com azul. Salmão. E azul, de 160 ml. E a gente também tem essa daqui, que é o tamanho de 500 ml, que ela é azul com branco. Então, a gente tem essa daqui, né? Se sobrou, tipo assim, algum pouquinho de alimento, você pode guardar nelas. Então, a gente tem as Basque Line nessas opções de tamanho. Tamanhos maiores, eu tenho essa daqui amarela, gente. Olha que linda. Essa daqui é o tamanho de 2,5. Ela é muito top. 2,5, né? Ela é um tom de amarelo bem forte. Então, ela é um tamanho muito bom. E aqui eu tenho o tamanho de 5 litros. Então, vamos para as cores. Eu tenho essa daqui, que é translúcida, com a tampa Massala. Tenho essa daqui também, com a tampa. Quer dizer, essa daqui tudo é de uma cor só. Ela é um rosa, gente. Ela é maravilhosa, esse tom de rosa. Também é 5 litros. Essa daqui, que é verde, com a tampa branca. Olha que linda. Aí, a gente tem essa daqui, toda verde. Também 5 litros. E temos essa aqui, que é rosa, com a tampa branca. Aqui é um rosa quartzo, tá, gente? Então, temos essas opções de cores. Caso você deseje comprar com a gente, a gente envia para todo o país. E lembrando que a Basque Line é de geladeira, tá? Ela não vai ao freezer e nem ao congelador. Então, vocês podem estar comprando elas com a gente. Linha de freezer e congelador. A gente tem as super caixas. Elas são o tamanho de 10 litros. Essas são as opções de cores que a gente tem delas. A gente tem ela na opção laranja. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Pessoal, temos aqui a super caixa. Olha o tamanho dela. É 10 litros. Olha como ela é linda. A Silvia vai abrir aqui para vocês verem. Ela tem umas grades, pessoal, dentro. Essas grades servem para que o alimento não tenha contato com a água e vai ficar com sabor fresquinho por mais tempo. Então, essas grades são maravilhosas. Vêm duas grades na super caixa. Normalmente, é a cor da tampa, né? Essa veio branca. Mas as outras cores são... São brancas ou são coloridas, né? Olha que lindas. Elas também, a gente vende individual as grades. R$17,00 a unidade. Elas também dão certo para outras peças de freezer, né? Se a peça for retangular, ela também dá certo. Então, eu tenho disponível ela no tom de laranja. Tenho ela disponível no tom de rosa. Olha que linda. Rosa com branco. Ela no tom de verde mint, que é lançamento. Olha como elas estão lindas. Translúcido com a tampa laranja. Então, essas são as cores da super caixa. E tem essa outra cor aqui, gente, que é um rosa. Também com a tampa branca. Então, essas são as super caixas de 10 litros. Elas podem ir ao freezer e ao congelador também. Aqui nós temos os porta-tudo. Eles também são ótimos para servir, né? E também vão à geladeira, ao congelador. Então, eu vou estar mostrando para vocês agora um a um. A gente tem esse que é cantinho do churrasco. Que é da linha do churrasco. Olha que lindo. Olha o que é o nome. Cantinho do churrasco. Tampinha vermelha. Temos também esse daqui, que é de zigue-zague. Olha que lindo também. Tampa vermelha. Temos esse, que é o costela de Adão. Também tampa vermelha. E temos esse daqui, que é o clássico da Tapaué, da linha de legumes. Tá? Para quem não sabe, a Tapaué tem a linha clássica, que é essa linha aqui, ó. Temos aqui o porta-tudo Provençal, gente. Olha que lindo esse porta-tudo. Tampinha rosa, com algumas flores. Ele branco, bem estampado. Temos o porta-tudo girassol também. O tamanho de 10 litros, tá? Tampinha amarela. Ele todo translúcido, com a tampa verde. E temos esse daqui, que tem uma frase. É, momentos... Bons momentos perdem boa comida. Então, temos essas aí, de 10 litros. Aqui a gente tem a caixa Bom Sabor, que são marinadores. Eles vocês podem empanar, né? E também levar à geladeira, já deixar empanado também. Olha que top. Então, a gente tem esse no tamanho menor. Né? Eu posso fazer meu frango empanado, ou meu peixe também. A gente também tem... A caixa Bom Sabor também, no tamanho maior, tá? Então, essas eu posso utilizar também, né? Para... São da linha de carne. Então, também posso marinar e levar à geladeira, tá? Aqui a gente tem os porta-tudo, né? Sendo menor. A gente tem esse daqui, que é no tonzinho de azul clarinho. E tem esse daqui, no tom de azul. Gente, olha como tá linda essa cor. Eles são tamanho de 2 litros e meio, eu acho. Eles são de tamanho muito bom. E eles também são ótimos para guardar na geladeira e no freezer. Então, eles são a versão menor do porta-tudo de 10 litros. Acho que é porta-tudo o nome deles. Aqui a gente tem os mini jeitouzinhos, que são lançamentos. Olha que lindos. Tamanho é de 200 e poucos ml. São pequenininhos também, são de freezer. Temos o... Essa daqui, gente, que é uma espaçosa de 6 litros. Ela é a tampa branca, ela é toda vermelha. Olha que top a espaçosa. Temos também os jeitosos. Os jeitosos são da linha de freezer. Eles são maravilhosos. Eles são tamanho de 400 ml. Eles são os queridinhos. É o que eu mais vendo aqui na lojinha. São os jeitosinhos. E a gente tem várias opções de cores, tá? Temos jeitosos, jeitosinhos. E as diferenças deles são apenas o tamanho. Aqui são os jeitosos, tá? A gente tem esse daqui, que é o tamanho de 900 ml. Temos também esse que é no tom de margarida. E esse no tom de verde-mite. Então, essas são as cores que tá tendo aqui de jeitoso aqui na lojinha. Pessoal, temos aqui esses que são os jeitosinhos de 400 ml. Eles são sem os nomes. Então, a gente tem ele no tom de amarelo, vermelho, azul, vermelho com branco e rosa. Então, olha as cores deles, que lindas. O tamanho é de 400 ml. Aí, temos alguns com nome. A gente tem ele com o nome. Aqui tem molho de tomate, aqui tem feijão, aqui tem polpa de fruta e aqui tem arroz. Todos no tamanho de 400 ml. Aí, aqui a gente também tem esses lançamentos, que ainda falta receber mais dois. Que são brindes de atividades semanais que têm frases. Aqui tem essa frase, né? Ele é verde. E aqui tem essa com a outra frase que fala, quem organiza não desperdiça. Então, temos essas duas opções aí de jeitosinho, de 400 ml. Pessoal, aqui nós temos as caixas sereias. Elas são maravilhosas. Elas são as queridinhas. Pra quem não gosta de adquirir a super caixa de 10 litros, a gente indica essa opção. Porque ela é o tamanho de 4.3 e ela cabe bastante alface. E ela é para uma família menor e também para quem não tem uma geladeira muito grande. Então, essa é maravilhosa, a sereia. Ela tem o tamanho de 4.3 e ela vem com essa grade, né? Ela é maior, né? Bem diferente da outra que eu mostrei pra vocês. A gente tem ela disponível nesse tom de rosa com a tampa branca. Conforme vocês estão vendo aí no vídeo. A gente tem ela, a sereia, no tom de lilás com a tampa quase translúcida. E ela é disponível no tom de laranja. Então, essas são as três opções de cores que a gente tem de sereias, tá? Aqui a gente tem essa que é uma mega caixa de 6 litros. Ela também é muito top. Ela é rosa com a tampa branca. Ela também, eu acredito que dá de colocar a grade, né? Então, a gente tem essa daqui disponível. Aqui a gente tem as espaçosas de 3 litros. Elas também são ótimas para guardar carne na geladeira, tá? No freezer, na verdade. Aí temos ela também disponível no tom de amarelo. Espaçosas são sempre muito legais, gente. Olha que lindas. Essas três opções. Aí temos essa daqui, gente, que é uma mega caixa. Essa dá certo de colocar a grade. Ela é azul, tá? Então, a grade da sereia dá certo nela se você quiser transformar ela, né? Dá super certo. Então, a Silvia vai ver ali se tem alguma. Para a gente colocar aqui e demonstrar para vocês. Ela é o tamanho de 2,5. Ela custa R$ 79,90. Ela é maravilhosa. E temos essa daqui disponível para venda. Tem grade, né? Pessoal, lembrando que a grade que eu tenho disponível para venda, eu só tenho disponível na cor branca, tá? Essa daqui é porque a gente pegou de uma da super caixa para demonstrar para vocês. Mas só tem disponível nessa cor aqui. Então, ó, gente. Ela vai ficar assim. Encaixa perfeitamente. E parece que ela foi feita para essa peça, né? Então, você pode conservar aqui seu alface, né? O seu pimentão. O que você quiser. E a gente tem ela disponível para venda. Então, a grade e também a peça. Então, essa daqui é a mega caixa, né? De 2,5. Ela é ótima. Então, temos ela disponível. Pessoal, aqui nós temos essas que são as Refri Box grande. De 2 litros e pouco. Refri Box, né? De 2,5 litros. Então, a gente tem elas. Elas são maravilhosas. A gente tem ela em 3 tamanhos diferentes. A gente tem essas. Ela é ótima para você colocar carne, né? Bife, né? Então, temos ela nesse tamanho. E ela translúcida com a tampa lilás. Então, temos essas duas opções de cores. Para você que gosta bastante de carne, né? Então, tem essa opção aí. Aqui a gente tem mais delas. Vou mostrar logo as outras delas que estão lá, Silvia. Ó, também é Refri Box. A gente tem delas aqui nessas outras opções de cores. Pessoal, aqui a gente tem as caixas, né? Que são da mesma que eu mostrei para vocês. As Refri Box, na verdade. A gente tem essa daqui o tamanho de 650. Ela é vermelha. Aí, temos ela na cor de... Na cor lilás, igual a sereia. E ela no tom de verde mint. Essas são um tamanho muito bom para vocês colocarem preso. Não tem mussarela, salame, né? Aí, temos essa daqui nas outras opções de tamanho. Que é lilás. Não. É amarela, né? Olha que linda. Tem ela verde mint. Tem ela lilás. E ela no tom de azul, que dá de você fazer o kit com aquela que eu mostrei para vocês. Então, temos essas opções de Refri Box. Olha que top, gente. Maravilhosa, né? Aqui temos a outra verde, que você também pode fazer o kit. Olha as opções de kits. E aqui temos a maior, que você consegue fazer o kit com a outra azulzinha, né? Então, olha que show. Então, temos essas opções disponíveis para venda. Quem quiser, é só entrar em contato. Então, essas são as Refri Box maravilhosas. E várias opções de tamanhos diferentes. Pessoal, aqui a gente tem uma mini caixa ideal, tamanho de 600ml. Ela é bem baixinha. Para quem ainda não viu, né? Ela tem a diferença aí. Ela é bem baixa mesmo. Então, temos essas opções. Temos ela disponível no tom de azul. Olha que linda. Temos ela também disponível no tom de margarida. E no tom de rosa, que tem a frase, aqui tem frango. Ela tem a frase. Eu acho que tem a frase. Deixa eu ver. Tem. Tem a frase. E aqui tem frango. E eu também tenho ela disponível nesse tom aqui, que eu vou pegar para mostrar para vocês. Então, pessoal. Essas aqui são as caixas ideal, tamanho de 1.4. Vai chegar mais cores delas disponíveis. Elas são maravilhosas. E lembrando que elas são ótimas também para vocês colocarem bife, peixe e vários outros tipos de carne e levar ao freezer. Olha que linda. Ela é no tom de laranja. Muito top, né? Então, tenho ela disponível nessas opções de cores aí. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as freezer lines. Ah, essas daqui, ó. O kit, como é bonito. O kit é só de peças de freezer, né? A mini caixa ideal, espaçosa e a caixa ideal. Então, são maravilhosas. E o kit está no valor promocional aqui na lojinha. Agora, eu vou mostrar para vocês as freezer lines, que elas têm a tecnologia de color control, que vocês podem colocar alimentos com cores fortes, que elas não vão manchar. Então, ela tem aqui, ó. Tipo, como se fosse neve, né? Ela é o tamanho de 2,5. Eu tenho disponível ela no tom de laranja e no tom de azul também. Olha que linda, gente. Ela é no tom de azul. Também o tamanho de 2,5. Aqui eu tenho essa, que também é freezer line, o tamanho de 450. Ótimo para me colocar molho de tomate e alimentos com cores fortes, né? Aqui eu tenho linha de geladeira. Essas não vão ao congelador, tá? Só à geladeira mesmo. Aqui estão as refree line. Então, eu tenho ela translúcida com rosa, né? E ela toda vermelha é o tamanho de... 1,1. 1,1, que é o tamanho de 1 litro, né? Então, temos elas nesse modelo, né? Que são oval. Temos essas que são retangular, que é o tamanho de 2,2 disponível na cor vermelha. Na cor azul, também o tamanho de 2,2, né? E na cor lilás, também o tamanho de 2,2. Aqui a gente tem... Olha, gente, que linda o kit para vocês formarem. Aqui eu tenho essa do tamanho de 1 litro no tom de lilás. 1,800. Ah, 1,800 no tom de lilás. Olha que lindas. Aqui nós temos esse kit maravilhoso, que ele é também de refree line, né? O kit com três peças. Essa do tamanho de 530. Essa de 200ml e essa de 1,1. Então, é o kit com três. Aqui eu tenho essas que também são oval, que é o tamanho de... 500. 200, né? 200ml, amarela e vermelha. Aí, aqui eu tenho essas que também são oval. Olha que linda, gente. Elas são tamanho maiores. Olha o tamanho dessa. O tamanho de 2,1. E essa é enorme, gente. 3,3. 3,3, né? Assim, talvez no vídeo você ache ela pequena, mas ao vivo ela é bem grande. Então, temos esse kit maravilhoso. De jeitouzinho, quer dizer, de jeitouz ficou esse para mostrar para vocês, que está escrito aqui tem feijoada. Olha que lindo. Então, temos esse daqui. Aqui também, gente, é da linha de geladeira, tá? Ele não vai ao freezer e nem ao congelador. Somente a geladeira ele vem com a colherzinha, que é um... Tipo, como se fosse... Eu posso utilizar ele para várias coisas. Aqui tem a colher. Olha que legal. Ele também... Encerrou granola. É, granola também, né? E ele também é da linha de freezer. Então, aí vai do critério de vocês, né? Já vi muita gente também utilizando ele para guardar chantilly. Ele também dá certo. Aqui a gente tem as freezer time. Ela tem a tecnologia, ó, dos números, né? Aqui tem os 12 meses do ano, de janeiro a dezembro. E os pontinhos pequenos são as semanas. Aqui eu posso colocar a minha carne no mês de junho, né? E saber que eu coloquei na primeira semana ou na segunda semana. Então, é super legal. Elas são o tamanho de um litro, né? Tenho ela azul e translúcida com verde. 1.2, né? Então, temos essa opção da linha freezer time. Ainda de freezer time, a gente tem as de 650, 250, que são verde, né? Azul, laranja. Aqui, ó. Ótimas para freezer. Então, temos ela um tonzinho de azul, verde. Também legal para colocar preto onde tem mussarela. Translúcida com laranja, né? Verde, né? Com translúcida e mais um azulzinho. Então, essa é a linha freezer time. Por aqui, pessoal, temos as refreeline, que é da mesma linha que essa. Então, a gente tem ela no tom de lilás, rosê, né? 650 o tamanho delas. E elas no tom de salmão também. Então, temos essa opção aqui. Forma de gelo, a gente tem ela com a tampa maçala. Ela rosa e ela laranja. Então, o legal dessa forma da tapaué é que não precisa você tirar a tampa toda para você colocar água. Você apenas abre essa parte aqui e a água já vai descendo, né? Dentro dos quadradinhos. Por aqui, temos essa daqui, que é a Fresh Smart, né? Verde. Ela tem a tecnologia de saída e entrada de ar. Então, ela tem aqui os alimentos que você pode conservar. Ela é o tamanho de 800 ml, né? E aqui a gente tem essa que é ótima para você guardar alface, né? E dentre outros alimentos, cenoura, beterraba. E aqui, ó, em cima tem a saída e o controle de ar, tá? E essa partezinha verde de baixo, para quem não sabe o que é, é para o alimento não ter contato com a água igual à super caixa, tá certo? Aqui nós temos o serve e conserva, que ele também é de geladeira. Aqui eu posso guardar alimentos em conserva, né? Pêssego e dentre outros. Azeitona também, palmito, né? Ele tem uma partezinha por dentro que eu vou já mostrar. A gente tem ele azul com translúcido. E aqui, ó, quando você sobe, já sobe com o alimento. Ó, já vem a azeitona aqui no ponto, né? Então, é muito top essa peça. Ela custa R$ 79,90. Você pode parcelar em até seis vezes. A gente tem ela roxa, né? E tem ela também vermelha. Olha que linda. Então, temos essas opções disponíveis para venda, né? Nessas três opções de cores de serve e conserva. O guarda-suco não poderia faltar, né? Ele é da linha de geladeira. Eu posso guardar água, suco. O tamanho de dois litros, né? Maravilhoso. Aqui tem a medição certinha também. E ele é top. Aqui eu tenho uma empilhável, gente. A empilhável é ótima para me guardar presunto. Ela tem aqui a parte que você encaixa, né? Então, aqui eu posso colocar presunto e mussarela para não colocar tudo junto. E tem a tampa. Então, olha que linda. Então, essa é a única opção de empilhável que eu estou tendo aqui na lojinha até o presente momento. Então, gente, esse é o tour atualizado pela linha de freezer 2022. Acredito que daqui para o fim do ano vai entrar bastante peça de freezer, né? Então, em 2023 vocês verem quais foram os outros lançamentos. Então, continue assistindo Desabrindo Caixa para vocês ficarem por dentro. Temos as caixas versátil, né? Elas são roxas com lilás, né? Elas são de tamanho de 2,5. Temos ela também azul. Olha, dá super certo o kit, né? Também junto com aquela ali também dá certo. Então, você pode montar um tom sobre tom. Temos ela laranja com branco. Então, essas são as caixas versátil. Ótimo para conservar bife e carne de frango, né? Então, são maravilhosas. Aqui eu tenho as freezer time para a gente finalizar o nosso vídeo. Essas também são ótimas para presunto e mussarela e para bife também. Então, aqui vai dar preferência de vocês, tá? Então, temos uma opção muito grande. Essa daqui é o tamanho de... 1,2, né? 1,2 litro. Essa é o tamanho de 3 litros, né? 3 litros, né? 3,1 litros. Azul, gente. Olha que lindo também essa. Então, temos essas opções. E ela translúcida com verde, né? Então, essas vão para uma família maior. Pessoal, eu demonstrei para vocês vários tipos de peças, né? De várias categorias, tanto de freezer como de geladeira. E lembrando que eu falei, olha, essa serve para colocar carne. Essa daqui também, né? Então, vai dar preferência de vocês, certo? Então, tem uma variedade muito grande. Ah, Vivi, mas eu não gostei dessa. Eu posso optar por essa. Por qualquer uma. Então, todas servem. Então, aí vai dar preferência do cliente, né? E também do que ele vai também querer armazenar. Então, a gente tem todas essas opções aqui disponíveis para venda. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiser comprar, é só chamar no WhatsApp. Se quiser montar caixinha, tá? E é isso. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comente e compartilhe aí com seus amigos. Se gostou de alguma peça que deseja comprar, é só chamar no WhatsApp que a gente envia para todo o país, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.